Meninas do canal Moda e Acessoria, vou fazer pra vocês essa loja aqui, aqui no Mega Moda. Vou mostrar pra vocês aqui, é diferencial. Olha só, meninas, essas blusas, que linda. No algodão, viu? Fresquinha. Tem até o GG, R$50 no atacado. Olha só os conjuntos. Olha que estampas maravilhosas. Ó, pra vocês que estão longe e gostam de fit de mercadoria, é aqui, viu? É Flore? Flore. Olha só, meninas, que lindas as peças delas. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, eu tô aqui passando por aqui hoje e vou mostrar pra vocês, ó, as bermudas, os shorts, que lindos, né? A alfaiataria, né? A alfaiataria. Olha a proprietária, que linda. Como que é isso? Érica. Meninas, isso aqui é a Érica, é a proprietária aqui da Flore, viu? Prazer, meninas. Seja bem-vinda no canal Moda e Acessoria na 44. Obrigada. Olha só, pode apresentar. PMG e GG tá saindo R$35 no alfaiataria. Tem várias cores. Verde, azul, lilás. Até o GG. Olha só o meu tamanho GG, é tanto que ele... Meninas, mostrar a costura pra elas. 10,46. Meninas, olha só a costura dela. Olha só. Tanto que é bem feita. Olha só que lindas as peças. 35? 35. Até o GG? Até o GG. Meninas, ela envia pra todo o Brasil. Correios, discussão, onde é que vocês quiserem. E a nossa tacada é de só quatro peças. Menina, tô passada. Olha, e se vocês precisarem também, eu posso fazer a assessoria aqui pra vocês aqui na loja dela, viu? Sempre tô por aqui, comprando, mandando, enviando. O que mais a gente tem pra mostrar pra elas? Vamos mostrar aquelas... Meninas, olha só os vestidinhos. O tecido é algodão. Ele é na malha suede. Ele é aveludado, fresquinho, ele estica. Também tem até o GG, tá? Meninas, até o GG. Me chamou muita atenção, eu entrei, amei. 50 reais apenas? 50 reais no atacado. Veste bem, viu, meninas? Quatro peças. Quatro, né? O conjunto lá daquele estampado, como eu mostrei no manequim. Esse daqui, ele é um vestido louco. Ele tá saindo 95 reais no atacado. Ele é na cedinha, é todo forrado. A estampa dele é a inspiração carne. Olha, meninas, 95 no atacado. Tem que ter bonito forrado, né? Forradinho. Olha só, eu pego mais de perto pra vocês verem a qualidade da mercadoria dela, o zíper. Vou mostrar aqui. E a gente tem outros modelos também. Tem tamanho até o 46, 48. Até o 46, né? Aham, até o 46, 48. Qual que é o mínimo pra envio de peças? Você falou quatro peças, já envia? Só quatro peças. Enviamos pra todo o Brasil. Olha que bom, meninas. Forma de pagamento? É, a distância é só PIX ou transferência. Mas aqui na loja física, a gente passa cartão. O link você não tem pra enviar, não, né? De pagamento de cartão de crédito, não. Mas no PIX ou transferência, a gente tem a loja física, é confiável. Aí tem a sua assessoria também, né? A gente ainda tá por aqui. Loja física aqui no Mega Moda. Meninas, então é isso. Eu vou falar pra ela. Eu vou falar pra vocês agora o Instagram, pra vocês entrarem e ver as fotos na Modelo. Fica bem diferenciado, né? Fica. Nosso Instagram é Flore Brasil, tá? E o WhatsApp é o 629-982-20695. Olha isso. Obrigada, viu? Deus abençoe. Você pode fazer a venda através do canal. Amém. Meninas, eu vou organizar direitinho na descrição do vídeo, o Instagram. Vou deixar o link pra vocês, o telefone, o endereço da loja. Caso vocês quiserem vir presencialmente, minha assessoria também tá à disposição. Caso vocês precisem. Tá bom? Amei essa loja, vocês vão fazer bastante negócio. Boas compras e boas vendas. Tchau. Tchau. Beijo, meninas. Fiquem com Deus, tá? Tô passando por aqui, mostrando pra vocês. E aqui também ela vende assim, ó. Já vamos mostrar? Vamos mostrar. Pega aí. Vamos mostrar. Tá aqui mesmo? O All Star tá saindo a R$55,00 e 2%. Meninas, 2% a numeração. Tem variedade, ó, do número 25 ao 43 e tem variedade de cores, tá? Nossa, maravilhoso. Ó, tem ele assim, o cano mais altinho, né? Vai mostrar. Tem um linha alto e tem ele tradicional, que vende super bem, assim, 2%. Meninas, bem barato, viu? Ao estar, coisa chique. Maravilhoso. Ó, as cores. Então é isso. Vou ficando por aqui, deixando um abraço pra vocês. Essas aqui são minhas filhas. Ó, Isadora e Manoel, dá um tchauzinho. Tô aqui escolhendo pra elas e aproveitando e mostrando pra vocês, tá? Então é isso. Essa loja fica aqui no Mega Moda, aqui em Goiânia, olha só. Na parte de cima, no primeiro piso, tá bom? Então é isso. Ó, Flore. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, tá? Próximo vídeo, a gente se vê. Um grande beijo, obrigada por tudo.